E ali o Pará, falou nele, olha ele aí, olha o Pará chegando ali, vai tentando rifar essa bola para o alto, Joseph botou na frente, saiu o goleiro, saiu errado, veio o chute, fraquinho! O operário ali com o Pedro Lucas, bola rebatida, vai botar no chão, para tentar apostar corrido o Matheus Serafim, saiu muito bem, o Matheus Serafim, ele se manda, invadiu a grande área, bateu por baixo, Rafael Santos! Do que o time é capaz de fazer também, ali na defesa, não deixa passar, aí o Daniel Lima, rolou atrás, veio o chute por cima! Desesperado ali com o seu bonezinho, Jaci, aí o seu homem de confiança, tem gol na rodada, a bolinha trabalha, se manda ali Rodrigo Rodrigues, cortou o Rodrigo Rodrigues, bateu de direita! Gol! Canta para o operário, numa jogada individual, chamou para a jogada, mano a mano e bateu cruzado! Rodrigo Rodrigues, camisa número 7, faz 1 a 0 para o operário! E vai para o abraço! O que vai fazer o Rafael Santos? Olha o Amazonas chegando, olha o Diego Torres ali, ele bate para frente, conseguiu ligar o ataque! Maxwell, na grande área, bela jogada, Maxwell e a defesaça do Marcão! Olha, levando a bola ali o Enio, olha o Enio, dando velocidade ali no meio de campo, vem para a dividida, olha o Enio, olha o Enio! Ajeitou, vem o chute, defende! Rafael Santos! Vamos ver se vai surtir efeito agora e que o Amazonas está com a bola! É, o Diego Torres chega, tentou para o Enio, ele tentou o domínio, a bola escapou, aí vem a dividida ali do Eagle Bolt, Enio bateu para fora! Vai levando 3 pontos na tabela de classificação por enquanto o Fantasma, bola curta ali para o Rodrigo, o Rodrigues com espaço ele finaliza, defendeu o Marcão! Marcão, autorizado, levantou, no primeiro pau, vai voltar para o Pará, ele bate com o efeito e defende ali o Marcão! 35 minutos do segundo tempo, vai chegar lá o Ezequiel, fez o levantamento, Fabiano de cabeça, vem o desvio, agarra Rafael Santos! Arbitragem vai dar uma olhada no VAR, hein gente! Olha, a transmissão da Série B não mostrou em que momento o árbitro sinalizou que revisaria o VAR! E ele vai dar pênalti para o Amazonas! Para a transmissão internacional e o toque de mão! No Germano Krieger, vai as da torcida do Fantasma! Aí vem, Diego Torres, autorizado, vem de mansinho, devagarzinho, ele bate na trave! Na trave, Diego Torres! Tchau, 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 tchau!